Tcharam! Oi, gente maravilindas! E aí, tem alguém aí? Quem resolveu aparecer? Eu! Então, gente, e aí, vamos chegando, vamos se aconchegando pra nossa aula de hoje, aula surpresa, onde eu vou ensinar pra vocês como fazer um organizador para gestão, do jeito que o título tá aí. Por que eu vim ensinar pra vocês? Por que eu tô fazendo pra Thay? O que foi que aconteceu? Ontem eu fui ao médico com a Thay e ela, ao entrar na sala, né, ela tava com uma bolsa, gente. Poderia, uma bolsa onde ela tava colocando os documentos, não tava organizada, tá? Poderia ter comprado uma pasta organizadora, sim, poderia ter comprado uma pasta, sim, mas cabeça de grávida, então vamos lá. E eu vendo aquilo, eu disse, ah, Thay, então vou fazer uma bolsa pra tu, uma pastazinha organizadora, do meu jeitinho. E eu vim dividir isso aqui com vocês. Algum tempo atrás, vocês viram que eu ensinei como fazer essa bolsinha aqui, né, gente, ó, pra colocar o cartão, né? Eu já ensinei aqui e daqui veio a ideia, tá? E daqui veio a ideia. Ela disse, mãe, tu pode fazer assim. E eu vou fazer mais ou menos nessa pegada aqui, mas bem mais bonita, bem mais elaborada, porque eu vou dar o meu toque. O que é que vai acontecer? Ela disse, mãe, faz mais ou menos no tamanho de uma folha de papel A4. Eu já dei uma adiantada que eu vou fazer como se fosse um fichário, tá? Se você ainda não entende o que eu tô falando, eu vou fazer uma pasta organizadora para gestante, porque gestante tem muitos documentos, muitos exames, e vocês sabem disso, né? Quem é mãe sabe. Então, ó, aqui eu já dei uma adiantada, tá, gente? Vai ficar linda. Confia em mim, vai. Confia em mim. Ó, aqui eu já dei uma adiantada. Aqui tem uma folha de papel A4. O que foi que eu fiz? Eu cortei um pouquinho maior, deixando um espaço aqui, ó. Você pode deixar um espaço de dois dedinhos, de um dedinho. E eu cortei vários tamanhos. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Tem que cortar o tamanho certo. Aqui eu tô usando o plástico translúcido. Você pode usar o plástico cristal? Pode. O plástico cristal tem ele mais grossinho. Eu não tinha. E eu tô usando esse plástico translúcido porque ele é mais grossinho. Então, vai dar mais uma resistência, tá? Como vai ficar tirando, botando, tirando e botando. Então, eu achei melhor fazer com o plástico cristal. Então, se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos iguais a esse, não esquece de comentar aqui, beleza? E o que foi que eu fiz, ó? Eu vou cortar vários tamanhos de plástico cristal. Pode ser plástico cristal, pode ser plástico translúcido. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Eu quero saber. Se for, manda aí coraçãozinho. Ó. Ok? Eu tô sendo bem rápido porque como é gravado, eu sei que muita gente tem muita coisa o que fazer. Então, aqui, ó. Eu cortei na largura de 25, tá? 25 a largura e a altura. Gente, tamanho de uma folha de papel A4. Você pode fazer isso. Isso aqui também pode ser mais uma sugestão pra você aí fazer pra sua cliente, né? Você que trabalha no segmento de maternidade. Ó, deixa eu dizer outra coisa. Eu tenho um curso, tá? É... De bebê. Da potroninha, bebê conforto. Assim que o bebê nasce, né? Precisa ter aquela potroninha cobrida com... É bem bonitinho, gente. Se você quiser saber, vai aqui na minha... Eu vou deixar aqui no destaque, tá? Caso você queira participar desse curso. Então, aqui, ó. Na altura de 25. De 35 por 25. Aí, eu cortei. Você pode fazer quantas... Quantas divisórias você quiser. Tá vendo aqui? Eu cortei duas. Passei aqui, ó. E vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Beleza, minhas maravilandas? Gente, eu sou muito grata de ter vocês aqui comigo, tá? Então, vamos tomar um pouquinho de água. Vamos... Eu sei que esse horário ninguém tava avisado. E participar dessa aula. Por quê? Como eu tava fazendo, eu disse... Vou ligar a câmera e vou ensinar. Ok? Muito legal, né, Vera? Então, gente, ó. Confia em mim que eu tenho certeza que você vai adorar. Aí, vai ser mais um item pra você colocar aí no seu nicho de maternidade. Ok? Ó, porque a ideia tá aqui. A ideia tá aqui, ó. Eu não vi em canto nenhum. A ideia tá aqui. Eu vou transformar isso. Mas, fica à vontade, tá? Se você quiser comprar um frichário, você compra. Se você quiser comprar uma pasta, você compra. Essa aqui, eu tô fazendo pra Thay. E eu quero dividir isso com vocês, tá? Então, vai ser assim, ó. Eu fiz aqui já duas, tá vendo? Cortei duas vezes. E eu vou fazer outra aqui com vocês. Então, ó. Aí, vai ter também como se fosse uma capinha, tá? Porque a gente é dessa, ó. Aqui, eu coloquei a Thay. A bolsa da Thay é todo nesse tema. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai cortar a mesma medida que eu falei. 25 por 35. Aqui, eu tô usando. Aqui dentro, como estrutura, eu tô usando o EVA. E aqui, eu tô usando na linha emborrachada. Rose, pode ser tecido? Pode ser tecido. Certo? Mas, como a bolsa da Thay é toda nessa pegada aqui, eu resolvi fazer assim. Você pode usar o 100% algodão. Ok? Maravilhosas ideias, né? Então, gente. Você que é mamãe, que vai... Não é só pra mamãe, não, tá? Pra quem vai pra consultório médico, que tem vários exames e não tem onde colocar. Quer fazer uma parte organizadora, você pode fazer do seu jeitinho e pode fazer peça analisada. Então, aqui, eu fiz aqui, ó. Aqui, eu tô usando o tecido impermeável, certo? E aqui dentro, eu tô usando o EVA. E aqui fora, eu tô usando o na linha emborrachada. Fiz como se fosse um sanduíche, tá? Isso aqui é fácil. Pode ser tecido? Pode ser tecido. Pode ser manta R2? Pode ser manta R2. Hoje, fiz uma lapelinha. Essa lapelinha aqui, ela tem a medida de... De 15. 15 por 8, tá? 15 por 8, essa lapelinha. Costura, vira, rebate e chega nesse resultado aqui. Isso aqui é fácil de fazer. Certo? Duas faixinhas. Deixa aqui arredondado. Aqui, eu vou precisar de também de um pedacinho do mesmo tecido que eu usei. Ó, aqui eu tô usando o EVA. Forrei com o EVA. Mas, se você quiser usar com a manta R2, fica a dica aí. Dica de diamante. Se você quiser fazer um quilte livre, faz um quilte livre, tá? E para o forro, eu tô usando esse nylon emborrachado, que isso aqui, gente, é uma mão na roda. Então, aqui eu cortei a mesma medida, ó. 25 por altura de 7 centímetros. E aqui são os plásticos cristais, ó. Plástico translúcido. Tá vendo aqui? A altura de 25 por 35. Beleza? Então, vamos lá. Vou fazer uma folhinha dessa aqui agora com vocês. Tá? Já fiz duas. Vou fazer outra. E deixa eu mostrar outra coisa pra vocês, ó. Brevemente, vamos ter aula dessa bolsa aqui de praia, gente. Porque essa aqui é a bolsa. Tá vendo? Ó. Eu estou apaixonada nessa bolsa aqui, uma bolsa de praia. Eu vou ensinar pra vocês também no canal como fazer a bolsa de praia, a necessaire e o suporte pra colocar na cadeira de praia, tá? Isso aqui é outra coisa. Só mostrei porque já tá ali, eu resolvi mostrar pra vocês. Então, isso aqui vai ser aula gratuita no meu canal Arte de Paninho. Então, vamos lá. Ui! Caiu aqui no chão. Vou fazer agora com vocês como você vai fazer isso aqui, tá? Ó. Eu já coloquei uma folha de papel aquata. Você tem uma ideia que tem que toda documentação, vocês sabem que é na medida de uma folha de papel aquata, né? Deixa um pedacinho sobrando aqui, ó. E vamos fazer isso aqui, ok? Então, vamos lá. Quem chegou agora, depois vai ficar gravado, volta o vídeo e comenta aqui embaixo, tá? É a maneira que vocês estarem ajudando. Então, vou separar aqui também, ó. Gente, é do zero. Eu não fiz. A ideia tá aqui dentro e eu vou transformar aqui com vocês, tá? A ideia tá aqui dentro. E eu vou dividir aqui com vocês. Então, se vir, ter alguma alteração, tudo bem. Certo? Eu vou baixar aqui a câmera, ó. E vamos que vamos, né? Vou tirar os comentários, beleza? Pra ficar melhor. Mas não esquece, depois de vir aqui comentar. Vou só virar aqui a câmera, desativar os comentários. Tô fazendo uma bolsa organizadora pra gestante. Quem chegou agora, eu não tenho a peça porque a peça está dentro da minha cabeça e eu vou criá-la aqui com vocês. Certo? Ó. A ideia é mais ou menos essa pegada aqui, ó. A ideia é essa pegada aqui, como se fosse um ficháriozinho. Então, vamos lá. Primeiro, você vai cortar a quantidade que você quiser... Opa, deixa eu pegar aqui no viés. A quantidade que você quiser aí do plástico translúcido ou do plástico venil. Em cima da bordinha, você vai colocar aqui a sua bordinha e vai passar. Certo? Então, vamos lá. Olha isso. Gente do céu. Ó, eu tenho um curso de... É... Vou ter o curso completo de enxoval pra bebê, tá? Brevemente, eu vou estar lançando esse curso de enxoval pra bebê. Tudo, gente. Vou ensinar a cortina, vou ensinar o trocador, vou ensinar o lençolzinho, a coxa. É o curso completo. O mosquiteiro... O mosquiteiro do céu. A cortina do quarto da Helena. Tudo, gente. Eu vou ensinar pra vocês. Ó. Então, se você quiser, já sabe, se preparar aí pra entrar nesse nicho de maternidade, tá? Kit Besso, que eu vou ensinar pra vocês. Daqui a 15 dias, a Helena tá chegando, gente. Vocês não sabem como eu tô feliz. Aqui eu tô usando esse viés Borneon, mas você pode usar o viés aí de sua preferência, tá? Agora, preste atenção. Tem que cortar certinho. Vou colocar aqui, ó, direito com direito aqui. Direito com direito não, assim, ó. Aqui tem que ficar rente, tá? E aqui é o plástico venil translúcido. Eu cortei 25 por 35. Você corta quantas páginas você quiser. Por quê? Quem vai fazer o fichário é você. Não é só pra mamãe não, tá? Você pode fazer também pra guardar suas coisas, organizar suas coisas. Rose, você viu... Gente, eu não vi. Eu tô criando aqui do zero com vocês. Tô criando do zero. Vai por mim, que eu tento errar muito pouco, tá? Tento, né, gente? Ó, eu vou tirar aqui minha linha. Ah, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Quem me segue aqui nas minhas redes sociais viu que minha máquina tava com probleminha, né? Era só isso aqui, ó. Regulei só isso aqui, tá? Então, a linha tava partindo muito. Fofando a linha. Aí, eu vim aqui, ó. Regulei aqui. E ficou excelente. Então, vamos lá. Ó, eu tô passando uma costurinha aqui de segurança. Por quê? É plástico, né? Então, ele corre. Pra você colocar o... O viés. É preciso que você faça essa costura antes. Ó, você vai fechar aqui como se fosse um bolsinho transparente. Ó, tá vendo aqui? Um bolsinho transparente, tá? Então, é como eu tô pra vocês. Você viu isso aonde, tá? Aqui na minha cabeça. Tipo uma pasta organizadora. Vou pegar aqui, ó. Vou dobrar e ponho aqui dentro, tá? Eu tenho certeza que a Thay vai adorar essa bolsinha. Gente, um saco, pelo amor de Deus. Eu disse, mulher. Podia ser um fichário. Podia ser uma pasta. Mas cabeça de grávida, gente. Não tem. Vocês sabem, né? Quem é mamãe aí? Então, ó. Segue a Thay nas redes sociais. Ela tá dando dica de maternidade, tá? Tudo. A Thay também é formada... Quer dizer, não se formou ainda, né? Mas ela fez... Ela estudou na área da saúde, tá, gente? Então, ela fala algumas coisas com... Como é que eu digo pra vocês? Consciência, né? Estudou. Quem estudar sabe. Então, ela fez quatro anos... Quatro anos na área da saúde. Ó. Passei aqui o viés. Aí, aqui, ó. Pra fazer o cantinho mitrado, eu vou dobrar aqui, dobrar aqui e vou passar. Agora, eu só passo de um lado, tá? Do outro lado eu não vou passar. Por quê? Vamos juntar todo mundo. Calma aí. Ó. Ela pediu com três. Mas se você quiser... Quiser você fazer com quatro, você pode fazer, tá? Ela pediu com três bolsinhos desse, ó. Mãe, faz com três bolsinhos desse. Olha isso. Tá vendo aqui? Então, aqui já tem um... Ó. Dois. Deixa eu pegar o outro aqui que caiu. Gente, deixa eu só trocar aqui, senão vocês vão... Ai. Tinha que comprar uma... Um carrinho de apoio, gente. Então, aqui, eu vou fazer esses três aqui, ó. Olha isso. Com três, tá vendo? Três. Também pode ficar muito grande, tá? E você tem que fazer na mesma medida, ó. Vou separar aqui. Aí, agora, vamos fazer a parte... A parte que vai levar a lapela. Cadê a lapela? A lapela tá aqui. Caiu tudo no chão. Lá vai ela apanhando novamente. E, ó. Show de barriga aí, né? Então, o que é que você vai fazer? Eu já dei as medidas, né? 25 por 35. 25 por 7. 7 ou 6. Aí, agora, e o fogo, tá? E uma lapela. A parte da lapela eu vou colocar aqui atrás, ó. Eu vou pegar a minha lapela. Vou achar aqui o meio. Aqui, ó. E ponho aqui. Muita gente... Você tá fazendo o quê? Ah, gente. Chegou agora. Depois você assiste, tá? Volta aqui depois. Ó. Pego a lapela. A altura da lapela. A altura da lapela. Tem 13. Ponho aqui, ó. E vou costurar. Tá vendo aqui? Costurei aqui a lapela. Vamos colocar um botão assim. Por que eu vou colocar essa lapela? Pra fechar. Porque caso vinha a cair os papéis, não vai cair. Porque a lapela, ela vai segurar. Eu não sei nem se essa lapela aqui vai ficar muito grande. Ó. Acho que não. Acho que esse tamanho tá bom. Começo pra vocês. Gente. Eu não fiz. Tá? Tô fazendo aqui com vocês do zero. Então, aqui eu vou pegar, ó. Nessa parte daqui de cima. Ó. Eu vou pegar e vou... É... Colocar aqui só o meu viés nessa parte aqui, ó. Nessa bordinha aqui. Tem... O projeto tá na minha cabeça. Tô fazendo aqui com vocês. Tô fazendo aqui com vocês. Tenho certeza que vocês vão fazer. Ó. Depois que você fizer personalizada... Ah. Se você quiser me marcar depois que você fizer, pode fazer, tá? Vou ficar muito, muito feliz. Ó. Tenho mais um aqui. Esse outro aqui, ó. Eu vou fazer assim. Tipo um sanduíche, ó. Vou pegar aqui, ó. E vou pegar meu forrinho aqui, assim, ó. Plástico, venil, translúcido. Os tecidos de forro, a manta, não sei. Vou colocar aqui tudo bem certinho e vou costurar. Primeiro eu vou costurar isso aqui pra isso aqui não correr, tá? Porque ele tem que ficar certinho nessa medida aqui. Aí depois que você quiser costurar e... Deixa eu ver se tá... Tá assim. Ó. Fez isso. Pega aqui o forrinho, põe do outro lado, costura e vira. Tá? Por quê? A lapela vai pegar nessa parte aqui. Vou virar aqui, ó. E vou costurar. Todo mundo. Só que eu vou precisar de outro pedacinho de plástico aqui. Pra fazer esse bolsinho. E eu costurei todo mundo. Peraí. Ó. Ó. Vou rebater essa parte. Ó. Gente, tô fazendo do zero aqui com vocês. Vocês têm noção como eu tô feliz com isso. Ó. Alinha todo mundo aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha isso. Aí agora... Eu vou precisar... Peraí, gente. Vou ter que ir ali pegar um pedaço de... De... De plástico venil. Lá na sala. Porque eu não cortei, gente. Voltei, voltei, voltei. Eu devia ter feito primeiro essa parte. Ó. Então, vamos lá. Porque, ó. Essa aqui é a parte de trás. Tá vendo aqui? E a gente vai fazer a parte da frente, ó. A parte da frente eu já cortei aqui, né? Coloquei essa parte. Aí agora... O que é que eu vou fazer? Peraí. Calma aí. É isso que eu tô fazendo aqui com vocês, né? Então, nessa parte aqui, ó. Eu vou colocar meu viés aqui. Ó. Nessa bordinha. Da largura de um pé de máquina, tá? Ou... Da largura de um pé de máquina. Da largura de uma folha de papel A4. Olha isso. Tá vendo aqui? Ó. Nesse outro pedaço, eu também vou colocar aqui na bordinha. Venil translúcido 25 por 35, tá? E você faz quanto você quiser. Calma aí. Rose, tem a peça? Não, gente. Tá aqui na minha cabeça. Por isso que eu tô fazendo assim. Liguei a câmera justamente pra ensinar mesmo pra vocês. Por quê? Fica melhor, né? Eu ia fazer e depois... Ó, vida real, tá? Ó. Esse aqui... Ele tem que ficar nessa medida aqui, ó. Vocês sabem que aumentou aqui, né? É que eu vou diminuir, ó. Ele tem que ficar nesse tamanho. Então, eu vou cortar aqui. Tem que ficar na altura de 35 por 25, tá? 25 por 35. No final, vai ficar um resultado excelente. Então, ó. 25 por 35. Você faz 4 saquinhos desse, 3 saquinhos desse, não sei. Aí, aqui, ó. Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Com essa. E vou formar um saquinho. Tá? Essa parte aqui vai ser a parte da frente, gente, ó. Calma aí que vocês vão entender tudo. Aí, aqui, nesse saquinho, você pode fazer personalizado, no nome da mamãe, né? Saquinho organizador para os documentos da gestante. Fica lindo. Quando estiver pronto, acho que já dá pra entender, né? Como é, mais ou menos. A pegada aqui, né? Ó. Esse aqui vai ser a parte da frente, tá? Faz a limpezinha. Isso também não é horário de estar aqui, né, gente? 11 horas da manhã. É hora de você estar preparando o almoço. Ó. Olha isso. Tá vendo aqui? Aí, aqui, eu vou colocar esse. Depois, você vem aqui assistir, tá? Quando você vir a arroz, assistir depois. Mas, valeu a pena. Vai valer a pena. Tá firminho. Ó. Erro muito pouco. Tenta errar muito pouco, gente. Deixa eu só pegar aqui. Aí, aqui, a mamãe organiza todos os seus documentos. Porque vai precisar pra levar pra maternidade, viu? Isso aqui você vai levar pra maternidade. Então, assim fica bem melhor. Aí, agora, vamos montar. Certo? Então, vamos lá. Ó. Aqui, a parte da frente. Não tem plástico vinil, não, tá? Só tem o fogo e a lapela. Aí, agora, vamos montar. Ó. Você vai pegar como se fossem seus fichários. Tá vendo aqui pra frente? Ó. Põe tudo aqui na frente, ó. Deixa eu colocar aqui também viés. Tá? Nessa parte aqui de trás, você vai colocar viés também, ó. Colocou o viés aqui, o certo era ter vindo todo o viés. Tá? Mas não tem problema. Ó. Coloca o viés também nessa parte aqui. Essa parte aqui não usa o plástico vinil translúcido, tá? Essa parte aqui vai ficar como se fosse a estrutura que precisa, né? Pra não ficar muito molengo. Deixa eu ver. É. Deixa eu ver. Mas também, se eu quisesse colocar um plástico aqui, também dava. Dava bem. Dava bem. Dava. Ó. Aqui também dava um plástico. Pode ser uma telinha vôlei, tá? Não vou colocar agora, porque eu vou mostrar pra vocês. Porque eu não... Também não tem tela. Mas aqui pode ser uma telinha vôlei. Aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, aqui também dava pra colocar uma telinha vôlei. Dá pra também colocar um plástico cristal. Beleza? Não deu porque... Vou ver isso pra vocês. Vim ensinar aqui pra vocês. Aqui vai ficar como se fosse uma capa. E você vai colocar aqui, ó. Todas as partes agora você vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Como se fosse um livro. Ó. Essa aqui é a parte da frente. Ó. Como se fosse um livro. Todas as partes abertas pra cima. Ó. Tá vendo? Vai ficar como se fosse um livro. Vou só centralizar. E como eu disse pra vocês. Nessa parte daqui também dava pra colocar cabeça, né? Então, eu vou... Vou fazer por vez, ó. Vou pegar aqui. E vou passar uma costura prendendo, tá? Porque fica melhor na hora que for colocar o viés do lado. É como se fosse um livro, na verdade. Ficou bom, viu? Tá ficando bom, viu, gente? Ó. Tá vendo aqui? Ó. Um. Agora o outro. Pega aqui, ó. Vou descosturar aqui, porque eu quero tudo na mesma altura. Calma aí. Que calor é esse, hein, meu povo? Tô amando esse calor. Ó. Vou descosturar aqui, porque eu quero esses bolsinhos tudo na mesma altura, tá? E aqui fugir um pouco. Então, você prende aí, faz com calma. Não puxa o plástico pra não rasgar. Ó. Vai ser como se fosse um livro. Um fichário mesmo. Mas vai ficar muito bom, porque você pode fazer personalizada. Você pode fazer com o nome da mamãe, você pode fazer com o nome do bebê. Então, vamos lá. Ó. Pega aqui. E vai personalizar. E vai costurar aqui, ó. Todo mundo. Vou costurar um, depois eu costuro outro, gente. Ó. Prende pra não fugir, tá? Vamos lá. E minha linha vai acabar já, já. Ai, que calor. Rose, você tá fazendo o quê? Uma bolsa organizadora para gestante. Colocar os documentos. Hoje, novamente. Mas vou deixar assim, né? Ó. Pega aqui. Ai, droga. Calma aí, gente. Vou prender. Não tem linha. Tá sem linha. Embaixo tá sem linha. Eu amo vocês, sabia, né? Ó. Sem linha. Cadê aquele negócio aqui? Põe cheio. Eu sou assim, né? Vamos encher aqui rapidinho. Ai, meu Deus. Que vida. Corrida. Mas é gostosa. Vamos lá. Vou encher aqui, tá? Minha bobina aqui secou. Acontece porque é vida real. E eu estou aqui ao vivo. Da minha fã. Da minha no meu Instagram. Você ainda não segue nas minhas redes sociais. Tudo é arte de paninho. Rose, você tá fazendo aqui, gente? Já tá ficando quase bom, tá vendo? Faz aí com calma. Bonitinho. Borda. Pode personalizada. Porque a proposta tem que ensinar pra vocês. Dá a ideia, gente. Que importa é a ideia. E você aí faz do jeitinho que você quiser. Certo? Não venho aqui encher linguiça. Eu venho aqui trazer conteúdo de qualidade pra vocês. Porque dica boa é dica compartilhada. Mas se pra isso... E não vou morrer com isso não, tá? Vou deixar aqui um pouco do meu legado com vocês. Um dia eu tenho certeza que vocês... Ah, eu aprendi com Rose. Isso eu vou ficar muito feliz. Porque a minha missão aqui eu tô fazendo. Certo? Então, ó. Vamos ter vídeos. Segunda, quarta e sexta no meu canal. Não esquece se você ainda é inscrito. Se você não é inscrito, aproveita. Marca aqui embaixo uma amiga que quer aprender costura criativa. E eu tô aqui colocando a linha. Vamos lá. Faz parte, faz parte. Certo? Então, vamos lá. Ó. Peguei aqui, né? Vou unir todo mundo agora. Bem rite aqui. Vou pegar do lado de cá agora. Acho que agora vai. Como é plástico, né? Foge, escorrega. Eu acho que já deu pra vocês terem mais ou menos uma noção de como é, né? Ó. Então, aqui, ó. Você vai colocar todos os seus documentos, né? Do seu... Do seu... Da sua... Não só da gestante, mas... Se você for pra algum... É... Até... Serve até pro colégio mesmo, tá, gente? Isso aqui serve pra colégio também. Ó. Faz a limpeza. Ó. Tá vendo? E aqui você vai colocando seus... O que vai fechar? Olha o que vai fechar. O que vai fechar é essa lapela aqui. Pois é. E a Thay tava com um saco. Eu queria que vocês vêssem. Sai no saco, pelo amor de Deus, tá aí. Vou ter mostrado o saco, né? Vou só cortar aqui. Queimar. Depois queimar todas as pontinhas, tá? E, ó. E vai formar como se fosse um fichário. Ela pediu três. Um, dois, três. Aqui já tem quatro. Ó. Vou pegar aqui. Depois a gente vai colocar aqui um viés pra fechar todo mundo, tá? Pode ser pra cá? Pode. Olha a ideia surgindo. Né? Você pode deixar aberto aqui. Mas eu acho que assim, como ela disse que ela tava colocando os papéis aqui, fica melhor. Esse aqui agora vai ser a parte da frente, ó. Tá vendo? Porque a lapela vai pegar aqui com um botãozinho. Um botão... É... Um botão imantado. Pode ser um velcro também, tá, gente? O fechamento aqui você vai fazer de acordo com o que você achar melhor. Agora, para tudo, Brasil. A ideia é boa ou não é boa. Hein? Pra você que é mamãe aí, ó. Aí, aqui, ó. Você vai ao médico. Um documento aqui. E aqui você já abre, ó. Como se fosse uma pasta. Tá vendo aqui, ó? Olha isso. Tá vendo? Você pode até fazer... Ah, Rosa, eu posso colocar... Você pode colocar até aqui. Aqui não, porque aqui a abertura tá aqui, né? O que é que vocês acham? De lado ou em cima? E aqui, ó. Coloca aqui. Já leva pro médico assim, ó. Bem organizado. Aqui você pode colocar o nome do bebê. Aqui você pode colocar o nome da mamãe. Nessa última aqui, ó. Que eu fiz como se fosse um livro. Aqui dá pra colocar um... É... Um plástico cristal. Ou uma telinha vôlei, tá? Porque, como isso pra vocês. A ideia tava aqui, ó. E a gente vai colocando a ideia pra fora, né? Eu sou dessa. Vocês sabem que eu vou pensando e vou criando. Agora, aqui no final... Vou colocar agora, pra finalizar. Vou colocar o viés. Ó. Pode ser o viés industrial. Pode ser um viés que você faça. Pode ser o viés mornion. Não sei. Tá? Mas fica aqui a ideia pra vocês aí. Mamães, vovós, titia, bindas, costureiras, artesãs que gostam de costura criativa. Certo? Então, aqui, ó. Costurar aqui. Vou colocar meu viés pra finalizar. Ela tá disse. Mãe, bota o negócio prendendo. Porque... Quem for pegar isso aqui, não vai. Porque quando a mãe dá entrada, né? Ela tem que levar as documentações também. Vocês sabem disso. Melhor que eu. Que eu já sou... Ó. Vamos lá. Vou pegar aqui. Vou só tentar ficar esse viés aqui bem bonitinho aqui em cima. Calma aí. Calma aí. Ó. Comenta aí o que é que você achou dessa bolsinha, essa pasta. Tcharam! Olha isso, gente. Cadê vocês? Para tudo e olha isso. Tá vendo aqui? Ó. E aqui, a mamãe vai colocando. Ó. Os documentos dela. Que ela vai levar pra maternidade. A mamãe tá aí. Cadê a folha? Ó. Tá vendo? Vai colocar aqui, ó. Tá? Na largura de uma folha de papel A4. Ó. E aqui, fecha aqui, ó. Então, o que tá aqui dentro não vai cair. Aí, aqui, eu vou colocar ou o botão emantado ou o velcro. Aqui, a parte de trás. Ó. Tá vendo? Fica como se fosse um livro. Vocês gostaram da ideia? Sim ou não? Deixa eu colocar as mensagens aqui novamente. Ó. E aí? Vocês gostaram da ideia? Sim ou não? Ó. Olha isso. Olha isso. E aí, tá aí. Tá aí, tá aqui, gente. Gostou da ideia. Ela sabe o que foi que ela passou. Aqui, ela coloca o exame. Coloca não sei o quê. Não sei o quê. Não sei o quê, ó. Eu fiz com vários. Tá vendo aqui? Ó. Tá vendo? E aqui, ó. Você vai e coloca aqui um botãozinho. E fica assim, ó. Tá vendo? Como é isso pra vocês? Eu fiz aquela ali. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Eu fiz isso aqui, ó. Pra carteirinha, né? A carteirinha de vacinação. A carteirinha. Tá vendo? Eu fiz. E eu vejo essa ideia aqui, ó. Tá vendo? Ficou lindo, né? Gente, isso aqui é de muita utilidade, ó. Coloca. Tá aí, colocou aqui, ó. Coloca a ultrassom. Coloca os exames. Coloca tudo, ó. Ela que pediu nesse tamanho. Mas se você... Ó. Coloca os exames do bebê. Ela pediu nesse tamanho. Mas se você quiser fazer um pouquinho maior, você faz, tá? Ela me pediu. Mãe, faz no tamanho de uma folha de papel aquário. Fica leve porque só é plástico. Você pode comprar uma faixa... Guarda, gente. Coloca aqui dentro da bolsa. Acabou-se. Esse tecido aqui é impermeável, né? Ah, faz uma caixinha de pergunta. Deixa eu ver aqui na caixinha de pergunta, gente. Ai, não tem caixinha de pergunta. Mas eu amei o resultado. Eu tenho certeza que a Thay também vai amar o resultado. Ficou. Ficou leve. Ficou muito leve. Você pode usar a manta R2. Essa última página aqui, ó. Você pode colocar uma telinha vôlei, tá? Ó. E você aí faz com o que você achar melhor. Ó, a Thay disse que ficou top. Então, aqui, ela vai colocar todos os documentos dela aqui. Coloca dentro da bolsa e leva pra maternidade. Beleza? Ó, gente. Bem, essa sugestão foi minha. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Tava aqui na cabeça. E eu criei aqui. Mas eu tô dando pra vocês. Você pode personalizar aqui. Ó. Faz aí bem bonitinho. Um tecido maravilhoso. Ó. Serve como... Todos os documentos. E serve também como um organizador também de gaveta. Gente, pra você colocar seus documentos. Não é só pra maternidade não, tá? A ideia veio, surgiu, porque a Thay... Eu vi a necessidade da Thay. E fica bonitinho, né? Tudo organizadinho, ó. Fica ou não fica? Fica ou não fica, ó. E você vai colocando aqui, ó. Porque pense numa coisa pra ter... Pra ter... É... Papel. Certo? Obrigada, Dores. A Dores, vovó, a Rosa, arrasou. Ficou ótimo, né? Só sabe o valor disso aqui quem vai ter a necessidade de usar. Tá? Você pode estar dizendo assim... Ah, é uma besteira. Gente, não é não. Ó. Tá vendo? O avesso é isso aqui, ó. Isso aqui é atrás. Ó. Isso aqui é atrás. Eu fiz como se fosse uma capa de livro. Tá vendo aqui, ó? E aqui você vai fazendo, ó. E aqui aberto pra colocar as páginas. Tá vendo aqui, ó? Olha isso. Olha isso. Ó. A Maria disse que vai fazer para a neta dela. Olha. Tá vendo aqui? Ó. E aqui você vai colocando tudo. Tudo, tudo. Coloca o viés aqui, ó. Certo? E é isso, gente. É um pedacinho de mim pra vocês feito com muita mão. Espero que vocês gostem. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Então, gente. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês como ficou o organizador para gestão. Ó. Aqui. A mamãe pode colocar todos os seus documentos. Tá vendo aqui, ó? O tamanho do arco de papel A4. Exame, ultrassom. Não sei, ó. Eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Com essas divisórias. E esse vídeo tá lá no GTV. Caso você queira assistir, é só você ir lá e comentar. Não esquece, tá? Eu quero saber o que vocês acharam dessa pastazinha aqui organizadora para as mamães. Não só serve para as mamães, como serve também para quem estuda, né? Para você que é estudante, ó. Você põe aqui as suas páginas. E fica assim, ó. Para você guardar também os seus documentos. Ok? Então, é isso. Eu adorei o resultado. Vai lá, comenta que eu quero saber o que vocês acharam. Beleza? Minhas maravilindas. Minhas maravilindas.